A atriz Stephanie Brito usou as suas redes sociais para desabafar, por conta de mais um momento conturbado na família dela. Veja o vídeo. Oi, gente. Ai, ai. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelas mensagens de carinho, de preocupação com o Henrico. Sábado, um unsquitinho picou perto do olho dele e ele ficou com o olho um pouquinho inchado. Nada de mais. Dei um antialérgico, porque isso já tinha acontecido algumas vezes, e o antialérgico era o suficiente. No domingo, ele acordou com o olhinho direito, completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho, não enxergava do olho direito. E aí a pediatra falou, hospital. Nossa, Sérvia. Eu lembro da sensação da minha perna bambiar quando eu ouvi a palavra hospital. Ela falou, isso é celulite ocular. Ele, com a picada do mosquito, virou porta de entrada de bactéria. Ele deve ter coçado com a mãozinha suja e dito e feito. Bom, fomos e lá ficamos. Até hoje. A gente chegou no hospital domingo de manhã e saímos agora terça, finzinho da manhã. E foi a melhor coisa que a gente fez, assim, porque, primeiro que, bom, eu nunca tinha ouvido falar de celulite ocular. Existe também em outras regiões, enfim, o dele foi no olhinho. É sério, não é brincadeira, assim. É bactéria, né, gente? Bactéria a gente não corre risco. Então, assim, se tivesse tentado, de repente, segurar com antibiótico em casa, Henrique é uma criança muito ruim de tomar remédio. Então, de repente, não teria dado certo e foi a melhor coisa. Por mais que o hospital é sempre, não mais com criança, bota céssica, tira sangue, enfim. Mas de todo o caos que eu imaginei que fosse ser, foi menos pior do que a gente imaginou. E ele tá bem, tá com o olhinho já desinchado, parece que não aconteceu nada. Criança é uma benção, né? Igual eles caem, ficam doentes, eles também se levantam, se recuperam rápido. Ele tá bem, é isso que importa. E eu acabava. Nem se compara o que o Henrique passou agora, perto do que meus pais passaram, do que o Kaique passou. Mas eu olho pra tudo isso como uma grande benção de Deus. Como um grande livramento. E livramento, pra mim, é benção, assim. Desde a cirurgia do acidente dele, a cirurgia da minha mãe, que foi muito grande, que poderia ter sido tudo muito pior. Foi uma benção de Deus. O acidente do meu irmão. E cada pequena coisinha, cada sinal de melhora do Kaique, era comemorado como uma grande benção, assim. Cada exame de sangue que dava uma alteração pra melhor, cada infecção que acusava que tava diminuindo, cada duas, três horas que ele passava sem febre. O dia de estubar... O dia que eu vi a primeira vez ele de olho aberto. O dia que eu vi ele me chamar. Então, assim, é Deus em todos os momentos. Segurando a nossa mão e abençoando a gente. E, assim, eu me sinto a pessoa mais abençoada do mundo. Enfim, impossível, né? Não falar do meu irmão. Quando a pediatra falou, o hospital... Ai, que coisa horrorosa. Mas, porra, eu juro, por dois segundos eu pensei, será que poderia ser o mesmo? Pelo menos eu poderia visitar meu irmão. Então, eu fiquei dois dias, os primeiros dois dias que eu não consegui vê-lo. Mas, enfim, Deus é maravilhoso. Eu tenho recebido umas mensagens assim, ah, eu não sei de onde você tira a força. Nem eu. Tenho a menor ideia. Acho que é do amor. É do amor pelo meu irmão. É do meu amor pelo... Meu bem mais precioso, que é o meu filho. Que precisou de mim. Num momento que eu já achava que eu não tinha mais força. Mas, é isso. O Henrico já tá em casa, vem se recuperando. E Caíque indo pelo mesmo caminho. E... Ai, me arrepia, satisfaz. E é isso. Mas, de novo, muito, 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 muito obrigada. E última coisinha aqui pra encerrar. Eu tenho recebido muitas mensagens de muito carinho, muita força. Gente, sério, eu nunca vou ter palavra suficiente pra agradecer a todos vocês. Muito obrigada de coração. Muitas mensagens falando, nossa, dias difíceis, né? Época difícil. Deus ainda vai abençoar muito você e sua família. E Deus sempre abençoa minha família. A minha família é uma família muito abençoada. A gente é muito unido. Vocês sabem que a gente tá sempre aqui. A gente tem essa troca aqui tão legal. E vocês, em muitos momentos, veem a minha família aqui. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho. Meus cachorros. Deus sempre abençoou. E Deus continua abençoando. Eu não acredito em por acaso. Eu só acredito em propósito. Deus age com propósito. E tudo que tem acontecido nas nossas vidas é propósito. Isso pra mim é bênção. Desde o acidente dos meus pais, que minha mãe passou por uma grande cirurgia. Até agora o acidente do Kaique. Enfim, essa situação com meu filho no hospital, que nem se compara... Para a...